A maior mobilização indígena do Brasil não foi grande apenas em números. A 19ª edição do Acampamento Terra Livre demonstrou a força da união da nossa diversidade. Cerca de 6 mil pessoas de mais de 180 povos ocuparam Brasília por cinco dias. Realizamos a primeira grande mobilização na capital federal após os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Mais uma vez, nós, povos indígenas, ensinamos como se faz a luta democrática por direitos nas ruas e nas redes. Decretamos emergência climática e reforçamos nosso compromisso na defesa dos nossos biomas de norte a sul do país. E ativamos o Comitê Indígena de Mudanças Climáticas. Nossas terras estão na Mata Atlântica, no Cerrado, na Amazônia, nos Pampas, na Caatinga e no Pantanal. Cada área demarcada é um fôlego. Há mais para o planeta e cada destruição um suspiro para o futuro. Mais de 30 propostas anti-indígenas seguem nas agendas de votação do Congresso Nacional e seguimos lutando para enfrentar o genocídio indígena. Recebemos o presidente Lula neste ETL. Seis terras indígenas foram homologadas depois de seis anos sem demarcações. Seguimos cobrando. Demarcação já! A visita e os anúncios renovam o ciclo de compromissos políticos firmados pela defesa dos nossos direitos com o atual governo de Lula. Encerramos o ATL 2023, anunciando a nova mobilização nacional contra o marco temporal. A retomada do julgamento, que vai definir o futuro dos povos indígenas do Brasil e é decisiva para o enfrentamento da crise climática, está prevista para o dia 7 de junho. Estaremos novamente mobilizados nos nossos territórios e em Brasília. Eles arrancaram nossas folhas, quebraram nossos galhos, derrubaram nossos troncos, mas esqueceram do fundamental, arrancar nossas raízes. Lutaremos até o fim para manter o nosso direito originário às terras que tradicionalmente ocupamos e protegemos. O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. O futuro indígena é hoje.